Foi na travessa da palha Que o meu amante, um canalha Fez sangrar o meu coração Trazendo ao lado outra amante Vinha a gingar potulante Vem ar de provocação Trazendo ao lado outra amante Vinha a gingar potulante Vem ar de provocação Na taberna do friagem Entre muita fatestagem Enfrentei-os sem rancor Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra Do meu amor Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra do meu amor Foi na travessa da palha Que o meu amante, um canalha Fez sangrar o meu coração Trazendo ao lado outra amante Vinha a gingar potulante Manhã de provocação Trazendo ao lado outra amante Vinha a gingar potulante Manhã de provocação Na taberna do friagem Na taberna do friagem Entre muita fatestagem Enfrentei-os sem rancor Vinha a gingar potulante Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra Do meu amor Porque a mulher que trazia Porque a mulher que trazia Com certeza não valia Nem sombra do meu amor A ver quem tinha mais brilho Cantar no seu desafio Eu e essa outra qualquer Deixei a perder da vista Mostrando ser mais felista Provando ser mais mulher Deixei a perder da vista Mostrando ser mais felista Provando ser mais mulher Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.